Perguntado, sabe onde tem um lugarzinho que a gente possa comer alguma coisa aí? Ali no posto piranha. Alguma coisa pra beber? Ali no posto piranha. Lugar que desbloqueia Playstation, tu sabe? Ali no posto piranha. Ali no posto piranha? Sim. O menino aqui atrás tem fimose. Sabe onde que tira fimose? Ali no posto piranha. Pô, eu tô precisando mandar um e-mail também, cara. Ali no posto piranha. Pô, e deixa eu te perguntar, cara. Eu tô com cálculo renal aqui também, cara. Tu sabe como é que eu faço? Pô, maluco. Tudo ali no posto piranha, cara. Cartucho da impressora Epson de 1994. Tu sabe onde tem? Ali no posto piranha. Acompanhante de luxo. Aquelas gatinhas. Gostosa. Ali no posto piranha. Aí, buceta de plástico vende lá? Ali no posto piranha. Caraca, maluco. Jogo do Atari. Aquele enduro. Ali no posto piranha, hein? Aí, o amigo aqui tá com o braço machucado aqui. Tá precisando tirar um raio-x. Ali no posto piranha. Então, vou lá que eu vou abastecer. Botar uma gasolina baratinha lá, valeu? Gasolina barata. Gasolina barata. Tá fudido, meu irmão. Tá fudido, cara. Porra, Clara. Tu tá no Brasil, rapaz. Porra, tu desce aqui dentro de algum bom. Gasolina barata. Gasolina barata. Sona gentilha, cara. Oh, God. Tchau, tchau.